Fala, meus queridos, beleza? Camelinha com vocês, vídeo novo no canal, se liga onde que nós estamos! No QG do homem. Aonde, Gra? No QG do homem. Porra, mano, que esponsa, né? No QG do amigo. Dá medo, não dá? De mexer em qualquer coisa, Gra? De tocar, ainda mais eu. Mano, nós vamos invadir a mesa do Sam. Se liga esse quartinho do Sam, cara. É o QG mesmo. E aí, Sam, tá liberado pra nós? Pô, que isso. Melhor visita. Eu não tenho ideia do quanto eu tô feliz de poder ter vocês aqui sentados nessa mesa. Bora fazer uma folhona? Pô, eu vou ficar aqui. Umas folhinhas, né? Pô, eu vou ficar aqui com aquele sentimento. E ó, vai rolar aquele espionzão do Flamengo, feito pelo Gravina, pelo Sancler e Camelinha. Ah, vê. Tchau, carimbo, Gra? Porque esse cliente do Sam vai te pistorar, vai ter vários carimbos, entendeu? Esquece, esquece, tá estourado. É isso, galera. Bora invadir aqui, ó. Vou pegar o pedestalzinho do Sam, porque eu acho que o Sam tem, tenho quase certeza. E vou botar vocês ali, ó. Presta. Nossa Senhora, mano. Se liga. Coisa pouca. Deixa eu vir aqui, por causa da luz. É o papelzinho do Paquetá. Ó. O papelzinho do Papegal. Esse daqui é do Ney de São Gonçalo. Ney Pipas de São Gonçalo, que eu peguei de presente. Esses papéis quem fez foi o Ney Pipas. Ney Pipas de São Gonçalo. Aí, Ney, salve, nego. Esse daqui é o Paulinho, com a versão dele de Halloween. Esse é o Paulinho... O Paulinho... O Paulinho de São Gonçalo. São Gonçalo. Mas é o Paulinho HL, não? Não, não. É outro. Esse daqui é o Paulinho de Tropa da Cachaça. Ah, não, o Paulinho da HL é lá de São Paulo. Esse daí foi aquele papelzinho que tu viu que, pô, ainda tentou até me dar aquela ajuda, né? Mas já era. Já não dava mais tempo. Ele já tinha chapado tudo, gente. Isso é louco, ó. Essa daqui eu ganhei do nosso irmãozão Manda Busca. Ou as folhinhas também, que a gente vai... Top do Baca, né? Essas folhas quem fez foi o Wagner lá de São Paulo, que o Baca encomendou com ele, ó. Foi o Wagner lá de São Paulo que fez. Top. Aí o Baca desenrolou com ele lá. Top. E aqui, um trabalhinho que eu fiz, né? Acompanhando, pô, o canal... Feio, feio. Familiar. Ai, Camilinha, folha de toque. É isso. Tu quer aprender a fazer uma estrela de quase... Vai lá, tem uma louca que sabe ensinar alguma coisa, né? Não, rapaz. Ela não ensina, não. Ela dá aulas. Ó, galera. Isso é louco. Muito top, ó. É isso, povo. Vamos ver o que vai sair daqui. Olha isso. Que graça. Que graça. Muito top. Meu, o QG do Sam é pesado, gente. Pesado demais. E a energia aqui é muito boa. Ó, se liga. Posso abrir o guarda-roupa, Sam? Posso que pode. Presta atenção, gente. Ó. É pipa que vocês querem, então... Toma! Quer linha também? Aonde... Porra, quer linha? Ó. Ó aqui. Ó aqui. Galera. Galera, a gente tá aí, pô. 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 Vemcendo na pipa. Você é louco. Te amo. Te amo demais. Vocês já acham que a Camilinha vinha sem o tubo dela? Eu trouxe, gente. Eu só não posso esquecer, senão, tipo, eu vou ficar em São Paulo como? Você falou já, mas reforça isso daqui. Olha quanta pipa que tem aqui dentro. Que graça, filho. Abriu câncer de tanto mexer pipa, cara. E a mão fica como? Tipo, dá pra tirar mais um bolso? Tá maluco. Dá pra sair com umas assim, pô. Uh, bora. Reforça, hein, porque tem pipa pra casa. Você é louco, tem muita pipa, muito pipa. Tá. Puxa, tenteia, que essa é de graça. Ainda não cortou, dá licença, né, parça? Ô, cara ruim, ô, serão ruim. Bota no tenteio que de hoje ela não passa. Chega o fim de semana, todos querem diversão. Solta a pipa com os amigos, dá um abraço nos irmãos. Chega o fim de semana, todos querem diversão. Solta a pipa com os amigos, dá um abraço nos irmãos. Juntos, somos mais fortes. Representando esse esporte. A pipa nunca vai morrer, nunca vai morrer. Galera, se liga, a Camelinha já colou ali. Eu grajo juntos. Enquanto São Clemente e o louco em nós. Agora a gente pôs ele pra trabalhar, entendeu, né, Gra? Vai filetando, posso filetar tudo? Bora. O senhor vai filetar tudo pra gente rodizar e colar. Cara, três mãos em uma única folha. Fala, Gra. Quer ver? Três mãos em uma única folha. Só... Galera do meu canal, ó. Deixa eu virar aqui contra a luz, que é melhor. O que que acontece? Vocês me perguntam muito da tábua de corte. Cara, não gostei. Afofa demais a folha. O vidro, eu acho que ele corre mais seco. Eu, Camelinha, prefiro. E ali, quando o senhor foi cortar agora as faixas, eu falei, Sô, na boa, nego. Eu não tô conseguindo muito, não. Aí o senhor tá indo. A gente vai rodizar, cada um vai pegar uma parte, né? Nós temos dez folhas. Então, tipo, três minha. Três do Gra e quatro do senhor. Lógico, ele tem que se ferrar, gente. Porque ele já pôs o Rio de Janeiro pra trabalhar muito, entendeu? E aí a gente vai rodar as letras. Enfim, vem com a gente pra vocês verem. Mano, o que que vai sair? Eu acho que vai dar boa, tá? Vocês sabem, né? Que as que vão ficar mais top são as minhas. Ha! Óbvio. É isso aí, tchau. Pô, meteu o pé, mano. É o quê que vocês estão falando? Pô, acabou o vídeo. A minha vai ficar melhor. A minha, a minha. É isso, Braga. Eu também acho que a tua vai ficar melhor, mas não precisava. Né? Eu também acho que não é boa, eu tenho que falar o pico, ó. Gente, é só pra descontro aí, tá? Não, 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 tá? Ué, mano, tá querendo me sabotar, mano? Só um pouquinho. Ele já tá balançando mesmo. Ah, vai dar B, ó. Tá querendo me sabotar. Vai dar B, ó. Tem que, né? Tem que dar o fim. Vamos fazer uma aposta? Não, gente, não vai dar certo, não. Cancela. Camilhinha tá primando. Camilhinha, top no chão. Presta atenção no que fizeram comigo. Dois cavaleiros nato me botaram pro chão. Ó. Você viu? Me botaram pro chão. Deixa eu falar. E a moral tá onde, ó? Sim, mas eu vou explicar a lógica. É, tem que ter um porquê. Qual que é a lógica? A pessoa que não necessita, né? Do luxo. É. Que a pessoa que manja, que sabe fazer. Pô, vai pro chão mesmo, tá ligado? Se lasca na vida, né? Esse bagulho de mulher não. Igualdade, irmão. O melhor, geralmente, tem mais dificuldade, pô. Tá ligado? O melhor, mano, vai devolver. O apoio da mão tá como aqui, ó? Vou falar. E falou o quê? O meu vai ficar mais top que o de vocês. Mano, vai ficar top demais que eu tô no chão. Fechou? A luz vai ficar melhor. Já mandou aquele desafio, né? Não, a gente tá fazendo pra ajudar, tá ligado? O bagulho tá assim, não. Já tem que ficar top, esticadinha, esticadinha. A barinha tem que ficar como? Daquele jeito. Minha barinha tá ficando que tremenda, tá bom? Só que eu tô com desvantagem, porque eu tô no chão. Pronto, começou o churorô. É lógico que o meu amei com desvantagem. Tá. A mão não fica. Tá. Tá aquele tamanho. Tem razão. Eu vou passar a cola. Só acho. Quem já tá com uma folha pronta aí? Hum, já tô com cinco. Ah, abraça. Tô quase com uma bomba aqui já, hein, Gra? Vai. Só mais três faixinhas e eu já finalizo uma folha. E você, Sam? Só falta uma faixa pra finalizar a bomba. Ah! Tô sentindo que o bagulho tá na mão, que eu tô vendo. Eu não sou. Não, não, mano. Só um pouquinho. Se tu terminar primeiro que eu vou aguardar a folha. Sem precisar. Não fala mais comigo, Sam. Olha, ainda queria falar que ela tá bem melhor ali, porque ela tá com o tubo de cola dela que ela trouxe em São Paulo. Eu e Gravina tamo dividindo um tubo de cola. Ah, é verdade, mano. Aí, ó. Caraca. Falso. Mas sabe por que eles não querem o meu? Porque eu podia dividir também. Mas nem pedir, não. Porque é individualismo aqui. A Grigalinha veio pro chão com o tubo dela. Também que eu trouxe, gente. Se não ela falasse, vira. Pega arroz, faz pastinha e cola. Ia falar isso pra mim. Não é individualismo não, porque você tá no chão. A gente não fala o que tá no chão. Não fala o que tá no chão. Olha isso, cara. A gente não fala o que tá no chão, foi ótimo. Segura aí que já já mais volta. Vocês vão ver o que vai dar daqui. Meu Deus do céu. É sério, gente. Mas é por que você tá no chão? Ó, calma não. Eu já fiz, já. Quando eu comecei. Aí, Gravina. Quem, quem tem? A folha é pronta? Quem tem? Quem tem? Papai Sanclé. E, ó, ainda te digo mais, ainda te digo mais. Se liga na Bahia que eu aprendi lá em São Paulo. Se liga. O que que tá achando a Bahia, mano? Porra, tá maluco. Aí, ó. Pua, essa Bahia que eu aprendi lá em São Paulo. Lógico, uns detalhes aí com o meu amigo Tcholo. Que isso, Chivona? Que isso, mano? Tipo todo o Nicolás Queitezinho. Tirou, mano. Tcholá, se liga o que fizeram. Ih, vai contar pra porra, mano. Delegacia da mulher, hein? Puta, te jogaram pro chão. Ó, respeito, onde tá? Caraca, mano. É, marido. Ainda quer cantar de galo que tá terminando. Terminou uma folha já. Eu falo. Eu não falo nada a você também. Aqui, viu? Não falo nada. Já vem pro chão. Eu vou ver se tá feito certo. É, agora, agora. Agora vem aquele aval do profissão, né? É. Ih, é lá. Tá top. Ela fez isso porque ficou bolada que eu acabei primeiro. Ó, o Tcholo é bom tirar letra. Vamos pôr o Tcholo vai tirando as letras. Isso, isso, Tcholo. Na TV, vida. Tô ocupado de recuperar um guerreiro. Eu tô recuperando um guerreiro. Caraca, mano. Vamos pôr o Tcholo nessa opção de nós aí. Quatro, papapueta. Eu tô ajudando vocês. Minha Bahia não é igual de vocês. Valeu. Não quero ser ouvido, não. Padrão é padrão. Padrão é padrão. Não, não é não? Fala aí, Mê. Padrão é padrão. Isso aí, minha Bahia é de um centímetro. Nem começou, já tá dando várias desculpas. Não, eu tô no chão, minha Bahia não é igual. Eu quero ver aquele finalizado. Não, a minha Bahia não vai ficar igual. Não, finalizado é tranquilo. O bagulho é botar na luz e ver a Bahia, pô. Não, aí a caminheta vai destruir a gente. Tá ligado, né? E se botar, se botar, tipo assim. Mas minha Bahia não tá ficando top, não, gente. Porque, tipo... Ah, então para de fazer. Se tu for fazer de qualquer jeito, igual você vai... Eu quero uma agulha igual de São Paulo. Gabina, você já tem quantas folhas prontas? 17. Você é o último. Pronto, tô com a minha pronta. Ia, mó bundão. Mas eu fiz três bico lá, pô. Vocês fizeram uma. Vocês se mataram e fizeram uma. Eu fiz três. É ruim porque você não tem a mesma visão da mesa, assim. Tipo, eu tô assim, ó. Tá bom, mano. Tá bom, mas a gente vai continuar se acreditando até o final das folhas. Você só tem... Não, mano. Cada um, só cada um, mano. Só falta o olho. Então valeu, mano. Boa. Se liga, galera, ó. Tô vazando as letras já. Santarina Bala, eu e o Gra já tiramos o desenho. Agora esperar o São terminar de vazar essas letras, pra gente vir tirar os moldes e... Só colar. E aí já era. Meu povo, outra... Opa, cansados pra caramba. Como chegou um monte de gente. Enfim, não finalizamos ontem. Finalizamos hoje. Olha, gente, tipo, meu olho tacou. Aqui tem uma luz gigante ali, ó. Caraca, mano, ó. Ficou até mais brilhante, parece que tá de dia. E aí, reflete aqui, eu fico meio incomodadinha. Enfim, galera, não finalizamos ontem. Finalizamos hoje as pipas naquelas, porque quem finalizou foi o Sam. Os meninos... Os meninos... Aí, até o Gustavo pulou na bala, por quê? O Sam terminou de colar as letras que faltavam. O Sam chapou tudo. Gustavinha e Gravina vieram e fecharam... Ajudaram a fechar. Tá ali, ó, a tropa toda. Tudo guerreiro demais, gente. Nossa Senhora. Finalizou. Finalizadas com sucesso. A gente acha que foi legal, ó. Como que elas ficaram. Lindas, lindas, lindas. É legal, porque quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente vê que dá pra fazer. Dá boa, tá vendo? É um nome, tá, gente? Montado. Miguel 40, que é 40 anos. Enfim. E aí, estão aí, ó. Todas as letras bonitinhas, as pipas. Acho que vai colocar no aniversário, né, Sam? Sim. Enfeite. É, enfeite, ó. Vai ficar de painel. Gente, cadê o L? O L passou, né? Mano, ufa! Ufa! Fiquei como agora? Coração gelou, meu. Olha, olha. Coração gelou, meu povo. É isso, ó. Finalizado com sucesso. Temos uma tropa montada. Ó a imagem, ó a imagem. Temos uma tropa montada. Precisar, ó. Só chamar nós, que nós vamos como? Pesado. Curtiram o vídeo? Deixa aquele like pra Camilinha. Se não for inscrito, se inscreve. Ativa o sininho pra serem os primeiros a receberem os meus vídeos por aí. E me compartilha nesse mundão de louco. Fechou, galera? Camilinha, folhas top. Tamo junto sempre pra sempre. Um puxando o outro pela cordinha. Esquece não, galera. A cordinha que puxa também solta, hein? Fica com a dica. Tchau.